Do caso da tentativa de cancelamento do Emílio, das acusações de suposta homofobia contra o apresentador do Pânico, por causa da imitação que ele fez essa semana do Marcelo Cosme, âncora da Globo News, a novidade agora é que tivemos uma manifestação da Dea Lúcia, que é a mãe do humorista Paulo Gustavo, já falecido. Ela veio a público na condição de amiga do Marcelo Cosme para fazer uma defesa do amigo por causa do episódio e críticas ao Emílio. Veja só o desabafo da Dea Lúcia. Estou muito indignada ao ver meu querido amigo Marcelo Cosme, um jornalista sério, pai amoroso, marido exemplar, sendo alvo de ataques homofóbicos na televisão. A homofobia é inaceitável e não tem lugar em nossa sociedade. Quero deixar claro que estamos ao lado do meu amigo neste momento difícil. É triste pensar que em pleno século XXI ainda existem pessoas que propagam ódio e discriminação. Todos nós merecemos respeito e igualdade, independente de nossa orientação sexual. Marcelo é uma pessoa talentosa, dedicada e corajosa, que tem contribuído para o jornalismo de forma exemplar. Ele merece respeito e apoio, não ataques infundados. Vamos nos unir em solidariedade e combater a homofobia em todas as suas formas. Juntos, podemos criar um mundo mais inclusivo e respeitoso para todos. Homofobia é crime! Bom, e se você não viu, a gente mostra aqui pra você mais uma vez qual foi a imitação feita pelo Emílio Surita que deu início a toda essa polêmica e esse ataque da mãe do Paulo Gustavo. Pode rodar, Claudio, por favor. Olá, eu vou assim, bem gostosamente. Slow motion. Desfilando. Eu passo assim, bem... Desfilo de alto. Bem, Caetano Veloso. Bem, bem, bem Globo News. Olá, estamos aqui na Globo News. Vamos a fazer informações da Globo News. Como é que chama aquele cara que faz aquele programa à noite? Tarsinho. Muito simpático. Olá, Tarsinho da Globo News. O Marcelo Costa. Estamos aqui. Marcelo Costa. Marcelo, estamos aqui com um programa maravilhoso, pessoas fantásticas. É o maestro. É o maestro apresentando o programa Impécie, bem descontraído, Globo News. Muito bom. Bote no telão aqui as informações do governo. Você gostou, não é? Marcelo Costa. Bem solto. É muito solto. Muito solto. O diretor fala assim, solta. Bom, primeiro em relação ao Paulo Gustavo. Eu me divertia, gente. Achava um humorista excelente. Infelizmente, aconteceu e ele foi cedo. Inclusive, ele fazia uma piada que era exatamente para o meu perfil. Ele chamava de Barbie Fascistinha. E os esquerdistas viviam colocando isso na minha timeline. E eu ria, gente. Eu continuava rindo, tá? Porque, apesar de ser algo que não é verdade, nós não somos fascistas, mas tinha aquele que de fazer um deboche, uma autocrítica. Algo que é producente para a sociedade. Gente, eu dei muita risada com essa Barbie Fascistinha. Então, eu acho que a mãe do Paulo Gustavo, dado a perda dela desse filho, e eu por ser cristã, inclusive, eu olho para isso, eu não tenho outro pensamento. Que Deus a faça acordar, que a perdoe, porque realmente não é possível. Porque quando ela está fazendo isso, levantando uma denúncia, que pode ser, se isso se concretizar, for levada para frente, fizer uma denúncia ou abertura de um inquérito na justiça contra o Emílio Surita, e eu não duvido que isso ocorra, ela encorrerá em crime de denunciação caluniosa. Então, veja, esse não é o Brasil que a gente quer. O brasileiro é brincalhão, o brasileiro tira barato. O que o Emílio fez ali, ele estava tirando barato, eu falei disso e vou sem falar, que era aquela coisa claçuda. Quem viu algo homofóbico, como o próprio, que se viu injustiçado, não vou falar o nome dele para não dar direito de resposta no nosso canal, que é muito bonitinho e lindo e perfumado, não vou falar o nome dele. Mas ele disse, inclusive, que aquilo que o Emílio disse ia promover socos, agressões nas ruas. Tem que ser muito maluco, tem que ser muito biruta para isso. Não tem nada disso. Se você ver isso que o Emílio fez, que é uma imitação, sendo pomposo, sendo elegante, te leva a querer dar um soco na rua, quem quer que seja, sendo ele homossexual ou não, você está com um problema, você está com ódio no coração. Talvez você esteja sendo governado pelo Lula e estava com a esperança de que o Brasil ia ser o Brasil do amor, aí você está um frustrado. Só pode? A gente não tem outra alternativa para pensar nisso. E eu fico muito triste e muito decepcionada, mas a gente já esperava. Infelizmente, a Jovem Pan não deveria ter pedido desculpa nesse caso. Emílio não fez nada de errado. Não existe crime. Aliás, homofobia nem é isso. Homofobia nem é crime porque foi equiparado, foi uma coisa do Supremo. Mas já existindo, já colocando essa perspectiva, errou a Jovem Pan em pedir desculpa. Deveria ter defendido o programa humorístico que é o Pânico, um grande ícone dos brasileiros que está na televisão por décadas. E eu duvido que alguém no Brasil não foi zoado indiretamente por alguém do Pânico no passado. Gente, pelo amor de Deus, a gente precisa de riso, a gente precisa de bom humor. E parem com isso e hashtag somos todos, Emílio. Olha, eu fui imitado até e eu falo isso com muito orgulho. Eu cheguei a ser imitado pelo Pânico na época do Pingo. Fizeram lá um Pintos nos dias e me reproduziram lá com Carlinhos Brown, Mano Brown. Fizeram lá uma imitação e me senti lisonjeado, honrado. Falei, pô, não sou digno de uma homenagem do Pânico, de uma sátira. Achei a coisa mais maravilhosa, fiquei encantado com isso. Agora, eu constarei essa fala aí da mãe do Paulo Gustavo. É uma fala muito infeliz, né? Eu vou acompanhar aqui a Fabi, é uma senhora enlutada. Eu não consigo imaginar a dor de perder um filho. Um filho que era um gay assumido, então um ícone disso e tudo. E ela saiu indefesa, talvez sem pensar direito nas palavras ou sem avaliar direito o vídeo. Porque o Emílio Surita não foi homofóbico. A menos que você diga que imitar os trejeitos de alguém, então, é uma ofensa. Porque ele já imitou vários outros. Você falou do Pânico, o Pânico inteiro, né? Eu tinha lá o André Marinho me imitando. Uma boa imitação, inclusive. Então, se você imitar os trejeitos da pessoa, isso é ofensivo? Como, exatamente? É difícil entender. Então, não há nada de homofóbico nisso. O Emílio Surita já imitou várias pessoas. Ele já falou dos liberais limpinhos exatamente da mesma forma. É uma forma que ele falou, ô, sou limpinho, ô. É uma forma de deboche dele, tá? A mesma turma que está fazendo um escarcel, saindo em defesa do âncora da Globo News, é a turma que está aplaudindo a Olimpíadas e não vê nada de ofensivo em relação ao cristianismo, a maior religião do mundo. Ou se assumir, admitir que foi ofensivo, falar, mas com os cristãos pode, né? Pode ofender cristão. Só não pode ofender o LGBT. Então, não é ofensivo nesse caso. Outra coisa que me chamou atenção na fala dela, que acho que ficou ainda pior, né? Acho que foi muito infeliz. É porque ela, em determinado momento, sai em defesa do talento do jornalista da Globo News. Uma pessoa tão talentosa, um jornalista sério. Eu pergunto, se ele não fosse talentoso ou não fosse sério, podia ofender, então, na opinião dela? Porque eu não acho ele talentoso nem sério. A bem da verdade, eu acho ele bem hipócrita. Porque eu lembro, aliás, como todos daquela emissora, eu lembro dele na pandemia falando que todo mundo tinha que ficar em casa, depois a Globo adaptou para ficar em casa se puder. mentira, hipocrisia, a Globo defendeu o lockdown. E eu lembro dele sendo pego por um banhista, por um transeunte ali, correndo na praia. Ele foi abordado e nós temos o vídeo para mostrar. Eu tenho o vídeo. O negócio ficou pesado. Olha ali na lente da verdade e diz pra mim. Tô olhando. Só hoje. Quantas menininhas você é feliz antes de vir pra cá? Ah, eu tenho vergonha. Agora, se ele olha pra cá na lente, que é a lente da verdade e diz isso aqui. Quero que eu vá ver a sua cara pra mais tarde você, lá no Globo News em pauta, dizer que é um absurdo as pessoas estarem na praia, né? Vai falar o quê? Eu estou te respeitando. Eu estou te respeitando. Ah, não é? Ah, a população toda é. A população inteira aí não pode trabalhar, não pode fazer nada, que você faz escândalo lá no seu Globo News em pauta, né? Seu lacrador. Seu lacrador de merda. Globo lixo. Hipócrita. Você é um hipócrita, rapá. Você é tua emissora, seu lixo. Globo lixo. Depois, quando eu tô tá aversão. Quer dizer, você não é grupo de risco. Pra trabalhar, ninguém pode. Tem que fazer o isolamento social. Agora, você tá na praia todo dia, né? Seu merda, seu lixo. Ah, quero ver você contar essa história mais tarde lá no Globo News em pauta. Você é aquele bando de petista que trabalha junto com você, seu merda. Seu lixo. Pode ir. Quando é todo dia que eu te ver na praia, eu vou te escrachar. Todo dia eu vou te escrachar. Quero ver você mais tarde falar que não é pra ficar em casa. Seu merda. Tá, ainda acontece o vídeo da pandemia, né? Que ele pregava uma coisa na televisão, tava fazendo outra na prática. E mostramos também, antes, o William Bonner imitando o Clodovil, né? Quer dizer, esse vídeo é flagrante perpétuo. Olha a turma da Globo aí. Então, vamos ficar chocado? A Globo não tem mais quadro de humor, não é à toa, né? Porque tá tudo sendo sacrificado no altar da ideologia woke, que não tem nenhum senso de humor. Veja, a pessoa pode até discordar da abordagem do sujeito em que pese, em que pese, né? A revolta do povo que cansou, sim, das narrativas criminosas da Globo. Porque essas narrativas têm consequências graves na vida das pessoas. Gente que precisava trabalhar, não tinha o que comer. E a Verinha Magalhães falando, Quarentenem-se, que filmes da Netflix vocês estão vendo? Olha meus vinhos com meus frios. Como se o pobre pudesse dar esse luxo num país como o Brasil. Então, sim, a agenda podre, nefasta da Globo, tem consequências concretas e muito negativas na vida do brasileiro. Então, é compreensível a revolta. Se a gente tá tentando compreender a revolta da senhora, que tem um filho que morreu, que era gay, acho que também tem que fazer um esforço pra entender quem aborda um sujeito hipócrita desse, dessa maneira. Então, não vamos falar do talento da turma da Globo News, porque não existe. A menos que seja o talento de enganar os outros, de fazer malabarismo. Veja como a inflação subiu e é bom pra você. Esse tipo de coisa. Então, não. Não precisamos chegar aí. Só que não há nenhuma homofobia no que fez o Emílio Surita. Então, sim, hashtag todos com o Emílio. A Jovem Pan pisou feio na bola. E esse mundo não tá ficando só chato, não. Tá ficando muito perigoso, porque ela tá pedindo a prisão do Emílio Surita. Ela tá dizendo que é um crime. Ele mesmo já bancou a vítima também. É um crime. Querem calar. No fundo, no fundo, não querem calar. Não é por homofobia, não. É porque o... Senão tem que prender o Lula, que falou que Pelotas exporta viado. Lembra? Vídeo é flagrante perpétuo, gente. Aprendi com o senhor Alexandre de Moraes. Eles querem calar o Surita, porque ele incomoda com algumas verdades inconvenientes à esquerda hipócrita. É, no fundo, no fundo, só por isso.